Boa tarde senhor, senta aqui, tranquilo, aqui ó, pode sentar aqui, viu? Aí ó, tudo bem? O que eu posso ajudar o senhor? Bom, é... Prato do dia, qual que é? Eu tenho costelinha e com mandioca, costelinha e mandioca perfeita, gostosa, pode ser um? Pode ser, só um minutinho. Aqui, costelinha, quentinha, aqui senhor, o prato aqui, tá? Deixa eu ajudar com o talher, aqui o talher do senhor, aqui ó, tá? Tá à vontade, tá? Preciso de mais alguma coisa? Não, eu peço já. Tá bom. É uma pimenta pra mim. Você quer uma pimentinha? Só um minutinho. Tá aqui a pimenta, senhor, quer que eu ponha pro senhor? Sim, só um pouquinho. Um pouquinho só, né? Só, só um pouco. Tá aí, viu senhor? Vai ficar à vontade, viu? Eu como pimenta desse jeito. Pode recolher esse prato dele. Eu não vou recolher nada, não. Eu não vou pagar nada. Não, ele acabou de casar com ele, eu tenho que pagar. Eu não vou pagar nada. Não, tem que pagar, tem que pagar. Ele não tem que pagar mesmo, não. A senhora não vai pagar? Não, ele não... Não, ele não vai pagar. Abertura